O que é isso? Gente, a gente tá muito feliz de estar aqui mais uma vez, ano passado a gente seve, esse ano mais uma vez, a gente tá muito grato de poder estar aqui, pelo carão de vocês, e é isso, é rápido. Isso, alguém aqui segue a gente no Instagram, quem segue a gente no Instagram? E vamos lá, e quem não segue? Quem não segue? Então segue a gente lá. Segue a gente lá. Segue a gente lá. Antes da gente cantar a última música, me dá um sol pra mim aí, mano, pra um Jesus. Olha, com 12 anos, a manhã começou a cantar, e era um sonho nosso, viver da música, ajudar a nossa família, e era também um sonho participar do The Voice, né, irmão? E aí, a gente se inscreveu com o The Voice de ver essas vezes e nunca deu certo, e em 2019 a gente se inscreveu e deu certo, de galeruia. Quando a gente saiu do The Voice, a gente veio até a semifinal, então a gente começou a fazer shows pela nossa região, porque a gente é mineiro. Agora a gente tá morando, a gente tá morando agora em Guarulhos, São Paulo. Então a gente começou a fazer shows pela nossa região, mas aí a gente foi pro Retiro de Carnaval. A gente cantava música secular, até funk a gente cantava, né? Não, a gente não, você. Mas eu quero ver ele. Gente, eu era fã, eu tinha uma música de funk, eu era fã do MC Livinho, eu tinha um bigode igual o do MC Livinho. E aí, gente, a gente foi pro Retiro de Carnaval, e nesse Retiro de Carnaval o senhor olhou dentro das histórias e falou assim, Olha, isso que vocês fazem, tem gente demais que faz, mas é que no meu rei, a festa é grande, os operários são poucos. Me dá a voz de vocês, para impactar, transformar e alcançar mais almas. A gente tava com muito medo, não sabia como iria acontecer, mas hoje fazem quatro músicas, a gente só canta pra Jesus. E cara, o The Voice trouxe pra gente inúmeros seguidores, a gente saiu de lá com 158 mil seguidores. Mas essa não é a grande, a coisa mais incrível da nossa história, né? A gente postava vídeos no Instagram cantando músicas secular, funk, de tudo. Mas a partir desse sim, a gente gravou um vídeo com essa música, que eu acho que ninguém conhece. Me chamaste para caminhar a vida contigo Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás Me pusei na brasa no vento E uma flecha na mão Era difícil agora viver Sem lembrar e me hidratizo É isso, vai! Mas olha, aquele povo que seguia a gente não queria ouvir isso Então a gente começou a perder seguidores por conta de Jesus A gente perdeu cerca de 40 mil seguidores no nosso Instagram por conta de Cristo E a gente precisa estar preparado pra isso, quando a gente começa a caminhar com Jesus A gente tem que estar preparado pra começar a perder pessoas e perder coisas Mas no final a gente não perde nada, a gente só ganha, a gente ganha o céu A caminhada não é fácil Tem dia que a gente está esgotado, mas a gente sabe que a gente tem alguém Que a gente pode olhar pra ele e cantar assim Nossa, é você mesmo Porque tudo que há, solta a tua voz, vai E o que é? Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há Necessita, necessita, vai Necessita mais Mais uma vez Porque tudo que há, solta a tua voz, vai Porque tudo Dentro de mim, vai Dentro de mim Necessita ser Porque tudo que há, solta a tua voz, vai Dentro de mim Viva Jesus Cristo Viva Simbora pra última então, agora é a última Bora lá, vai andare Perdão Viva Beleza